Eu fui muitas vezes nessa ferrovia para fazer trechos, inaugurar trechos e eu estou feliz de estar de volta à Presidenta da República e exatamente no meu mandato a gente vai inaugurar finalmente a Ferrovia Norte-Sul que começou em 1987. Senhoras e senhores, é uma alegria muito grande, é difícil até conter emoção porque é uma entrega importante, uma entrega que foi pensada há muito tempo. Foi pensada no governo Pedro II. O imperador Pedro II foi a primeira pessoa que pensou a Ferrovia Norte-Sul. Ela começou no governo Sarney, começou há 32 anos atrás e agora a gente finalmente entrega à sociedade. É a hora de olhar, de entrar no túnel do tempo, olhar para trás e fazer homenagens. Homenagem aos operários que trabalharam na Ferrovia Norte-Sul, que fizeram isso acontecer, que botaram suor, botaram sangue, lágrimas para que essa ferrovia acontecesse, virasse realidade. Ferrovia que vai interligar o Brasil, que vai ser a grande espinha dorsal ferroviária e que é o início de uma mudança, é o início de uma transformação, transformação que vai atingir o nosso setor de transportes. Nós vamos mudar a matriz de transporte brasileira. Então, essa ferrovia, ela se agrega a outros tantos empreendimentos que estão em curso, dentro de uma estratégia ferroviária muito sólida, muito pensada e que está sendo levada a termo graças ao esforço de servidores, como o Ismael, lá do Ministério, como o Alexandre Porto, lá na Sufer, na NTT, que acreditam no Brasil, que amam o que fazem e que estão fazendo a diferença. Essa ferrovia vai se agregar, por exemplo, à Malha Paulista, que vai ser prorrogada. Em pouco tempo, ela vai estar com o seu contrato de prorrogação assinado e serão investidos 7 bilhões de reais. Esses 7 bilhões vão aumentar a capacidade da Malha Paulista de 35 milhões de toneladas para 75 milhões de toneladas ao ano. E com toda essa capacidade disponível, o que o concessionário vai fazer? Vai puxar mais carga. Tem o interesse de puxar cada vez mais carga. E puxar mais carga significa aumentar a oferta, frete mais barato. Então, o que nós estamos proporcionando? Choque de oferta. Nós vamos proporcionar frete mais barato.